Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Foto Flor TV, a signa é a luz do mundo. Agradeço ao meu DG, o meu Bossi Flor Cupula, lá na Alemanha onde ele se encontra, Bossi, receba aí as saudações. É claro que não posso esquecer os nossos cameramenes, o Pastor Tati, de igual modo com o nosso papá, Oliver Ticca e também Antônio da Silva. Foto Flor TV é o nosso canal com o programa Notícias Urgentes. O tema de hoje iremos realçar sobre uma música do irmão Claude Lusafu. Nós faremos uma pequena interpretação em três línguas, Taz, Lingala, Português e Kikongo. O título da música é A Morte de Jesus. Lufoá, loa isso. A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. Nós faremos nós faremos. a interpretação é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. Sendo ele é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. O título da paz de Jesus. A Morte de Jesus é A Morte de Jesus. A Morte de Jesus. O título da música é A Morte de Jesus. Lembrando de como ele foi zombado, criticado, humilhado por causa de nós. Muito obrigada. Espero que essa mensagem não seja simples numa música, mas que coloquem também em prática, cada vez que ouvirem a música do nosso irmão Cláudio, que traga alguma reflexão dentro de nós. Porque ele só não cantou sobre a morte de Jesus, mas também nos trouxe uma mensagem sobre como nós devemos andar, porque graças a Jesus nós temos a vida que nós temos hoje. Muito obrigada. Esperemos que estejam sempre conectados no vosso canal, que é Notícias Urgentes, que tem trazido sempre coisas novas, coisas positivas. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Depois da nossa foto. Aí, meus olhos agora foram até o bêbado. Foto, flor. A carne não anda, você não pode ser os samariais, os turnais, mas não é nada que tem que ter uma comédia, mas não pode ser o tipo de idioma, mas não pode ser o tipo de idioma. Eles já ensinam os seus teus, eles já ensinam os meus referências, e vai a foto flor, ou botar goto de dois, ou botar mambole, ou botar sapo, mas não pode ser o tipo de quente da caiongo, tá aqui. A merda de dois, a prepare-se, o que queana gente faz ter, são feitos e cap warten que vai, não conseguem ser. OK, Não, não vamos! Você está fazendo isso! Você está fazendo isso! E já vai ficar com a chave...